E aí, tudo certo? Chegamos a quarta-feira, dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e três, ó o ano acabando, ó novembro também, meu Deus, tá voando, hein? Ó o Natal ali já no horizonte, ano novo também, vem pra gente pro análise de notícias internacionais. Na edição de hoje, vou te contar que Fernando Haddad, ministro da Fazenda de Lula, irá apresentar o novo texto da principal proposta para o quê? Cortar gastos? Não, pra arrecadar, diz Arthur Lira, presidente da Câmara. Eu te conto. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou a líderes partidários que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá apresentar um novo texto da proposta de subvenção do ICMS. Segundo relatos de parlamentares que estavam presentes no encontro, Arthur Lira, disse que conversou ao telefone com Fernando Haddad e que ouviu do ministro que um novo texto está sendo desenhado pela pasta, pelo Ministério da Fazenda. Havia uma expectativa de que Fernando Haddad pudesse participar da reunião justamente para tratar do mérito da proposta, mas deve ter sido de manhã e isso não ocorreu. A avaliação é que até que se tenha um novo texto em mãos, os deputados não irão tratar do formato que a matéria irá tramitar, né? Uma medida provisória ou um projeto de lei com urgência constitucional, na qual o Lira é craque, né? Projeto de lei com urgência, Lira é craque. Como a diferença no rito pode levar a diferenças da arrecadação, líderes governistas tentam destravar o processo. Parlamentares que apoiam Lula afirmam que a prioridade do executivo na Câmara é instalar uma eventual comissão mista para analisar o texto. Principal matéria do pacote fiscal de Haddad, à medida que altara regras que de incentivos fiscais concedidos do ICMS pode gerar até trinta e cinco bilhões de reais aos cofres públicos já no ano que vem, no desespero do governo para gerar o déficit, né? Segundo pelo menos estimativas da fazenda. E esse desespero é porque esse poço tá ficando tão fundo, mas tão fundo, que o governo ainda não entendeu que só conjugar o verbo arrecadar não vai dar certo. Precisamos conjugar o verbo cortar, cortar custos, mexer na estrutura, na estrutura pública diminuindo. Por exemplo, nós tivemos a informação de mais de seiscentos mil cargos criados pelo governo federal durante esse ano. Eu vou repetir o número assustador. Seiscentos mil cargos criados pelo governo federal somente esse ano. Como é que quer reduzir custo? O Estado melhorou? Vou te fazer uma pergunta. Seiscentos mil contratados pelo Estado, o atendimento na saúde da sua cidade melhorou? O atendimento? A estrada melhorou? A estrada que você tá passando agora, tem buracos, né? Perigosa? Melhorou? Ah, bom, vamos lá. O atendimento no setor receita federal, né? Melhorou? Eu tô tratando de alguns pontos relacionados ao governo federal pra te mostrar o seguinte. Nós temos um problema hoje, um governo que gasta, gasta mal e gasta muito e só se tá pensando em conjugar o verbo arrecadar. Enquanto não conjugar, se é que conhecem o verbo cortar, não vai dar certo. Vamos a mais uma dica do canal Daniel Toledo? A dica de hoje é existem informações privilegiadas sobre a imigração dos Estados Unidos? É o título do vídeo de hoje, dica com o especializado em direito internacional Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados. Por aqui eu volto amanhã. Até lá.